Música Bem-vindo ao Mar de Letras. Já esteve, literalmente, em todo o mundo. Ele é o primeiro português que visitou todos os países do planeta e hoje chega ao Mar de Letras para seguir viagem connosco pelo mundo dos livros, os dele e os dos outros. 11 de novembro de 2011 foi a data em que Nuno Lubito concretizou o sonho de menino, regressar a Portugal depois de ter pisado todos os países do mundo. O primeiro passo para que se tornasse no português mais viajado do mundo aconteceu há mais de 30 anos, mas houve uma decisão que mudou para sempre a sua vida. Era já editor de fotografia de um conceituado jornal quando decidiu despedir-se para rumar à Amazónia em busca de um sonho que tinha tido durante uma crise de malária. Em Madagascar, sonhou-se um dia nas profundezas da selva, casando-se com uma indígena e sendo o pai de um menino. O sonho concretizou-se. Os livros que tem publicado são a amostra visível de tudo o quanto tem vivido e as fotografias a marca inequívoca da forma como vê o mundo. Diz que todos os países são bons porque todos são feitos de pessoas e a vontade de aprender tem sido o motor de cada uma das suas viagens. Sem lugar para novos carimbos no passaporte, é com a fotografia que Nuno Lubito promete continuar a viajar pelos outros. Nuno Lubito, bem-vindo ao Mar de Letras. Obrigado. Nuno, onde é que começa a tua paixão pela fotografia e pelas leituras? Olha, sabes que eu era muito curioso, era e sou muito curioso, e no mundo das viagens, por vezes, há sempre vontade de pesquisar. Nos meus tempos mais jovens, quando terminei o Arca, em 83, não havia internet, não havia também, como imaginas, esses fóruns de informação. Então, eu lembro-me que ia às livrarias e encontrava o Lonely Planet, que são os guias mais antigos, um dos mais antigos do mundo, e estava sempre a ver realmente o que é que eu ia, para onde é que eu ia, como é que eu ficava, e foi assim que começou toda esta paixão por este mundo de viagens e também por leitura. Tu, quando eras miúdo, eras o miúdo que dizia quando for grande vou ser fotógrafo, ou quando for grande vou visitar todos os países do mundo? Não, eu dizia quando for grande vou ser bombeiro para ajudar as pessoas. Mais tarde percebi que esta via, esta minha veia de compaixão, ou seja, o amor por ajudar as pessoas, converteu-se em ser viajante. Acho que é o complemento, ser fotógrafo e ser viajante, eu não consigo dissociar uma parte da outra, mas creio que o meu grande amor é a fotografia, a minha paixão são as viagens, porque as paixões são as coisas que são curtas, e o amor é uma coisa que tem muito tempo, é a fotografia que já leva 29 anos com ela. Tu tinhas um percurso, digamos que comum, até te transformares num cidadão completamente invulgar, Mercê, do caminho que tomaste. Estavas perfeitamente integrado no mercado de trabalho tal qual o conhecemos, e um dia decidiste que ias mudar tudo na tua vida. Sim, sabes que esta sociedade excessivamente formatada, que luta por vezes pelo erro do engano, deixa-me preocupado. Acho que a sociedade luta muito pelo erro do engano, e porquê? Porque a maior parte das coisas que gosta, quanto a mim, são supérfluas, como por exemplo ter o melhor carro do mundo, ou ter o maior ecrã que existe lá em casa para que o vizinho veja. Então eu pensei, e como tu dizias bem, porque eu trabalhei nos diários de notícias, trabalhei na Lux, aliás fui editor da Lux, etc., e na Caras, tudo isso. Mas cheguei à conclusão que o mundo pode me abrir novos horizontes, e ao me abrir novos horizontes pode-me mostrar muito mais do que este retângulo que é Portugal. Eu amo Portugal, mas creio que Portugal torna-se pequenino demais para mim. Depois, outra das coisas que me preocuparam muito e que me levaram a partir foi que a informação que chega a Portugal, na maioria das vezes, eu vou repetir, na maioria das vezes, não corresponde à verdade. Porquê? Eu vejo o caso do Irão, as pessoas pensam que o Irão é um país muçulmano, não é, é persa. Vejo, por exemplo, aquilo que se falava com a maioria das guerras, não é verdade, vem mais tarde a saber-se que não é verdade. Portanto, eu creio que aquilo que por vezes nos informam não corresponde à verdade. E eu senti isso no mundo. E pronto, e a minha forma de poder estar fora de Portugal leva-me a regressar e a partilhar com os meus alunos e com outras pessoas, por vezes não é assim tão como as pessoas dizem, e por vezes apressamos-nos a julgar aquilo que por vezes não é verdade, não é? E um dia decides-te, a partir da aventura, de visitar todos os países do mundo. Nessa altura, tinhas noção da quantidade de obstáculos que irias ter que ultrapassar? Não, Mário, definitivamente eu nunca pensei nisso. Só pensei depois dos 100 países, ou dos 150. Porque eu fui andando, 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 e as minhas primeiras viagens foram os interrails e aquelas coisas todas, e quando cheguei a uma certa altura do campeonato, como eu costumo dizer, senti que era possível, Mário, senti que era possível, e eu disse, não, fiz esta parte. Depois cheguei ali perto dos 180, faltavam os mais difíceis, que é Iraques, Afeganistão, Iémenes, etc., Somálias, e devagarinho, devagarinho, fui conseguindo este objetivo. Ainda agora estava a falar contigo em off, estava a partilhar contigo, há países que eu quero voltar, porque tive pouco tempo nesse país, como por exemplo a Mongólia, que infelizmente não fui ao Gobi, e outros países, mas agora com mais calma e com o objetivo cumprido, com calma irei visitar esses países, e até de uma forma diferente, sem obrigações, para com revistas, mas sim com um prazer pessoal. Tu viajaste por 204 países do mundo, fotografaste milhares de anónimos, que tu atuaste com as tuas fotografias, mas também tens encontros com personalidades extremamente conhecidas, por exemplo, tu foste hóspede do Dalai Lama. Sim, Dalai Lama deu aquela chacra, não Dalai Lama, a sua santidade Dalai Lama e o budismo, por vezes, uma vez por ano, consegue partilhar aquela chacra. Aquela chacra são os ensinamentos da roda do tempo, e no fundo também das mandalas. Eu tive esse privilégio de estar com ele em Tabu, creio que em 94, 93. Abriu-me imenso os horizontes, partilhei um bom Vipassana, para que as pessoas saibam, o Vipassana são 20 dias em silêncio, e realmente deu-me um certo prazer muito grande poder estar com ele e poder ter aprendido com ele. Mais tarde, vim encontrá-lo aqui em Portugal, quando veio à Expo a dar uma palestra, e sem lhe dizer nada, depois esperei por ele no Hotel Penta e ofereci-lhe as fotografias que lhe tinha feito há 15, 16 anos. Ele disse-me mais uma vez, White man, I remember you. Porque eu sei que naquela altura era o único europeu que estava lá com ele. Tu no dia 11 de novembro do ano passado, chegaste à Islândia e terminaste esta fase da tua conquista do mundo. Qual foi o teu primeiro pensamento quando aterraste na Islândia? Uma pergunta interessante, com uma resposta longa, mas vou tentar sintetizar. Quando aterrei na Islândia, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer sempre à minha mala budista que eu tenho, porque aporto sempre comigo, e é algo para mim muito precioso, não só por ter sido dado por sua santidade de Adalama, como também para mim é um ato não religioso, mas de agradecimento. Em segundo lugar, foi realmente chorar, mas chorar de felicidade, isto no avião. E em terceiro lugar foi, mais uma vez, ter que dizer, não a mim mesmo, mas a muitas pessoas que encontrei, que nós somos aquilo em que acreditamos. As pessoas têm que meter isto na cabeça, em qualquer área. Nós somos aquilo em que acreditamos. E só assim conseguiremos vencer crises, troicas, tudo o que tu quiseres. Porque nós temos que acreditar no nosso caminho e no nosso trajeto, seja em que lugar for, e seja em que país for. E eu acreditei e consegui. Não foi fácil, mas consegui. Ao longo destas viagens, e tu estás há 30 anos a viajar, os livros foram uma boa companhia? Sem dúvida. Sabes que eu gosto muito de ler. Tenho um defeito, que só leio um tipo de leitura, que é uma linha espiritual, xamânica, não sou uma pessoa de ler, por exemplo, um livro, um romance, não gosto. Posso dizer que, talvez, Hermann Ness seja o meu escritor preferido. Desde o pequeno Siddhartha, não é? O livro Siddhartha, que é a história do Budismo, às janelas de vidro, por exemplo, ao Damien, etc. Gosto do Rudolf Steiner, que também é um filósofo austríaco, contemporâneo, também outsider, ligado para a psicologia, mas com muita espiritualidade. Acompanhei-me muitos anos, numa fase da minha vida, Osho, Osho é um doido societário, Daralama, como imaginas, e depois todas as minhas bíblias de viagens, que é o Lonely Planet, ou seja, onde nós podemos viajar dentro de um país sem ter que por vezes estar nele. Mas é extremamente importante, porque conseguimos ler a Lonely Planet e perceber onde dormir, o que fazer, onde estar e o que visitar. E isso é extremamente importante. E o que não fazer, também. E o que não fazer, óbvio. Ao longo desse caminho, foste também fotografando, como é óbvio, e foste também publicando livros. Que histórias é que contam os teus livros? Este é o teu mais recente. É. O Mundo aos Meus Olhos. É. Esse é um livro que eu preservo muito, porque foi o último, e é um livro que tem sensivelmente 100 países, em 150 imagens. Nesta capa temos o Zimba, que são uma das tribos mais interessantes, a meu ver, na Namíbia e em África. Também existe no norte, no sul de Angola. Posso dizer que esse livro transporta bastante para mim, a nível de energias, porque é um livro que tem a ver com os meus últimos 40 países, Iraques, Iémenes, Somálias. E é um livro que tem o seu quê. É óbvio que os livros são feitos num timing, e se o fizesse hoje, já faria com outras imagens, porque já atualizei até o meu espólio. Este livro é um pouco como aqueles vinhos que depois não se encontram nos supermercados. Este livro não se encontra nas livrarias. Foi uma opção de criares uma reserva? Não. A reserva está exatamente aqui, no Amazónio Oculta. Mas vou-te dizer também, Mário, sobre este livro. E porquê este? Quando falaste no vinho e na reserva, é realmente isto, que é um livro que é feito a preto e branco, revelado a preto e branco, e impressa a preto e branco, que fui eu que o fiz todo. Ou seja, já não há venda. Isto tem 10 anos, este livro. Ou seja, este livro, sim, eu noto que é aquela tal reserva. Agora, o Mundo aos Meus Olhos, como tu me disseste, é verdade. É verdade. É um livro, ao contrário deste, que tem uma editora, eu, o Mundo aos Meus Olhos, sou editor e sou autor. Ou seja, acho que os livros têm que ser personalizados. E então, dos 2 mil livros que fiz, 95% dos mesmos, eu assino-os e direciono-os às pessoas, ou dedico às pessoas. Isto faz-me levar o quê? Acho que um livro é muito mais interessante se eu dedicar, Mário, um abraço, etc., para o João e para o Manuel e para o senhor, etc. É diferente também a nível económico. Sabes que as editoras usam muito os nossos nomes por vezes e nós chegamos ao final das vendas e recebemos 10%, 12%, 8%. E isso é muito pouco, porque eles acabam por ter uma grande fatia de lucro e nós não. E nós é que damos o litro. Imagina eu ter que dar 100 fotografias, 100 países, arriscar a minha vida no Iraque, na Somália, no Afeganistão, no Iêmen, etc., e agora ter que receber 1 euro ou 2 euros por um livro. Não, não aceito isso. Então, sou editor-autor, investi um valor X, que foi bastante, mas a partir dos 400 livros tinha o livro pago. Nós temos que arriscar e temos que acreditar no nosso produto. Foi isso que eu não fiz com este, foi isso que eu fiz neste e foi isso que eu não fiz com outros. Este é da Esquilo, o Srs. do Silêncio é da oficina do livro, tenho um pequenininho que por acaso não trouxe, que nem chamaria um livro, chama-se Go Outras, foi o meu primeiro livro de 90 e pouco, quando eu estive na Índia, uma coisinha pequenina, não considero um livro, mas também de outra editora que recebi, ou seja, no fundo, nós temos, temos ou deveremos usar e concluir os nossos produtos com uma pessoa que faz paginação, com uma gráfica que aceita o nosso produto. Nós temos depois de saber comercializá-lo. Com as ferramentas que temos hoje, os Facebooks, os Twitters, etc., consegue-se facilmente vender um livro. 400 e 500 exemplares. Este custa 29 e 90, portanto, se vendemos 400 exemplares, temos, à partida, 30 euros, 12 mil euros. Não custa 12 mil euros. Ainda temos mais de 1.500 para podermos ganhar dinheiro. Tu falaste sobre o risco e a necessidade de correr riscos e, de facto, arrojo é coisa que não te tem faltado. O mesmo arrojo que te levou, e relatas a história aqui no Somos do Silêncio, a viver durante anos na Amazónia, longe daquilo que nós temos a tentação de chamar de tudo e de todos, quando na realidade estaria-se caralho muito mais próximo do que interessa. Como é que foi essa aventura? Gostei dessa tua afirmação, é verdade. Eu estava dentro de mim, estava comigo e estava com a minha família. Olha, a Amazónia, para te contar realmente o que se passou na Amazónia, teremos que fazer 30 programas talvez seguidos, porque é tanta coisa. Foram 5 anos intensos, desde o crescimento do Ângel. Tudo começou isto de uma forma sintetizada. em Madagascar quando eu tive uma malária e percebi que o meu caminho não era em Madagascar, mas sim no meio dos índios e uma visualização e no meio, e este livro conta exatamente isso, no meio dos índios, no casar com uma índia, fazer um livro que é o tal Amazónia Oculta e partir para a Amazónia. Quando partir para a Amazónia, criei um centro de energias alternativas que ainda hoje está aberto que se chama o Om Shanti Center, com biólogos, antropólogos, chamãs, uma linha muito esotérica, mas ao mesmo tempo também um pouco comercial no ponto de poder ajudar os biólogos e antropólogos. Imagina, queria estudar a RAM ou o SAP e ias para lá durante seis meses, tinhas a internet e tinhas o que realmente precisavas. Fui vivendo, fui crescendo, fui visitando em volta não só a Amazónia, mas também alguns países da América do Sul que me faltava e depois decidi um pouco partilhar isto com as pessoas. Acabei por casar na Amazónia, o Ângel foi educado na Amazónia e por sinal, uma vez cheguei ao aeroporto e ia buscar a minha mãe e está o meu Gonçalo Cadilho no aeroporto de Letícia. E eu achei muito giro aquilo porque não tínhamos combinado nada e eu disse-lhe, Gonçalo, quando um dia fizer um livro sobre a Amazónia vais fazer o prefácio? E está o prefácio dele, do Gonçalo Cadilho. É uma pessoa que eu gosto bastante, não o vejo nada como o meu concorrente, mas como um amigo, temos projetos em comum e é uma pessoa que eu admiro bastante e mais que tudo porque também, como eu, fomos pioneiros nas viagens, isto há 20 anos, falar de viagens não era coisa normal e eu há mais de 20 que já viajo e o Gonçalo também já há um bom par de anos. Vocês são praticamente uma tropa de elite, existe mesmo um registro mundial das pessoas mais viajadas. Sim, existe o site do Most Travel People, é as pessoas mais viajadas no mundo onde tens que pôr vistos, fotografias, passaportes, também, bilhetes de comboio, t-shirts, etc. E então, são 780 e pouco departamentos, é visto como departamentos, Lisboa, Porto, Coimbra e não como países, países são 204, como tu disseste, e muito bem. E posso dizer que neste momento sou o 22º do mundo, sou o português mais viajado e não tenciono chegar até aos 10 porque é muito difícil, há sítios muito complicados que não é fácil chegar lá, mas mantenho-me ali pelos 20 e muito longe do 2º português que é o Luís, Luís, e depois então é que aparecem outras pessoas. Creio que é bom partilhar com os portugueses e ao mesmo tempo ter ali uma bandeira de Portugal longe dos outros. Infelizmente, o nosso país é muito pequenininho porque a nível de patrocínios eu vejo que os meus colegas que estão à frente têm grandes marcas que estão com eles e por vezes não é fácil. é óbvio que eu no passado também as tive mas agora é preciso sempre um input para continuar porque primeiro está Portugal e uma das formas que ao viajarmos estamos a espalhar a magia e a cultura portuguesa. Tu falaste agora mesmo da bandeira nós já vamos voltar e vamos justamente pegar nesse tema das bandeiras. O nosso convidado de hoje Nuno Lubito viajou por todo o mundo e deixou que a marca de cada local se tornasse perpétua nas fotografias com que registou o seu itinerário. Música 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 Nuno Prometido é devido vamos pegar a conversa nas bandeiras obviamente que tu és um orgulhosíssimo português e vejaste sempre sobre a bandeira de Portugal mas há outra bandeira que vai contigo para todo o lado e que também já deu um livro que é a bandeira do Sporting tu és o maior embaixador vivo deste clube. Sim, é verdade eu não me consigo dissociar daquilo que amo e daquilo que eu gosto sou Sportingista defendo o Sporting até à morte porque gosto daquilo que eu venero e venero o Sporting. A Juventude Leonina pediu-me para fazer esse livro e eu com prazer o fiz somos a claque somos porque faço parte também das claques mais antigas do mundo este livro é um livro bilingue que nos mostra histórias também diferentes de Manuel Fernandes e de outros grandes jogadores portugueses. é óbvio que é um livro completamente diferente dos outros livros que eu fiz mas eu acho que nós temos que ser úteis e temos que criar uma compaixão sobre as pessoas e ao mesmo tempo poder ajudá-las a criar aquilo que elas gostam quando gostam daquilo que nós gostamos ou seja eu gosto do Sporting e se alguém me pede algum favor como foi o caso porque eu não ganhei um centavo neste livro eu com certeza que ajudo percebes não só isto sempre que me pedem e então este foi o meu último trabalho saiu o ano passado e com prazer que o fiz e se me pedirem mais alguma coisa no futuro com prazer que farei porque faz parte da minha religião tu transportas para onde vais como é óbvio todo esse complexo de coisas que fazem o Nuno Lubito transportas o teu clube transportas a tua pátria e inevitavelmente vais transportar outra coisa que é muito portuguesa que é a saudade como é que alguém que passa tanto tempo longe de casa lida com a saudade? não é fácil mas hoje com as novas tecnologias tornou-se muito mais fácil ou seja eu lembro-me que no início quando queria dar notícias à minha mãe tinha que telefonar tinha que enviar postais hoje não hoje num clique em 15 segundos tu já tens 50 e-mails para quem tu queres e para quem não queres como também tens a alternativa por exemplo de poderes usar o Skype e poderes falar com o teu filho ou com a tua mulher ou com os teus amigos é óbvio que a saudade mantém-se mas a dor fica um pouco mais suave e ultimamente tenho viajado muito menos isto porquê? porque já não estou no mercado de revistas deixei isto para os meus alunos porque enquanto eu estiver ali numa caras etc voltas ao mundo acabo por aquele lugar estar a tapar o lugar dos meus alunos e hoje em dia dá-me um certo gozo como foi há meio-dose de dias poder estar com as pessoas numa manifestação em Lisboa neste caso com os meus alunos e encontrar alunos do ano passado já a trabalharem no público e etc isso dá-me um grande gozo eles estão no caminho deles estão a seguir o caminho deles o meu caminho é outro passa por programas de televisão ligados a viagens e passa por partilhar por este mundo de televisão todas estas inúmeras experiências que se passaram comigo durante 29 anos como tu disseste e bem como é que se afasta o vício do fotojornalismo? não se afasta a única coisa nem as viagens se afastam simplesmente aprendi a dosear só com qualidade ou seja em vez de levar três máquinas fotográficas e ir fotografar por exemplo a arquitetura a gastronomia os hotéis os museus não vou com uma máquina fotográfica e vou fotografar realmente aquilo que eu gosto as pessoas exatamente o mundo aos meus olhos é um livro de pessoas porque o mundo é feito de pessoas e então acho que nada melhor que irmos trabalhando a nível com as pessoas a preto e branco uma coisa completamente diferente mais intimista e é isso que no fundo hoje em dia não termina o fotojornalismo que é impossível eu deixar de fotografar só que quando vou para um país como é o caso daqui a uns tempos irei para a Coreia do Norte a ideia será pessoas porque com certeza que não vão encontrar museus nem arquitetura nem nada disso e assim sucessivamente acho que é interessante poder percorrer outros caminhos outros países que eu não tive tempo de ter estado algum tempo como eu queria porque como imaginas não é fácil por vezes mas tensiono voltar a certos países fazer um fotojornalismo ligado a uma fotografia diferente e mais de autor se entendemos este teu percurso de 204 países como uma única viagem a tua viagem à volta do mundo quais é que são os momentos mais marcantes? é verdade por vezes fazem-me essa pergunta sabes que é difícil que eu possa dizer-te uma resposta qual é o melhor país ou qual é eu divido isto em várias em várias secções se assim posso dizer posso dizer que a Europa é um continente que na minha opinião está morto está velho está cansado e está muito caro para a qualidade que te dá a Ásia é o meu país neste caso o meu continente preferido e o meu país é a Índia porquê? porque consegue-nos transportar qualidade preço e muita espiritualidade na Europa realmente o meu país preferido é Portugal as pessoas poderão pensar que não mas é verdade na Oceania é um país onde tu tens aquelas paisagens que só vês em filmes portanto a Oceania dá-te um sonho e transporta-te para um mundo quase de outro planeta aí o meu país preferido é Papua Nova Guiné pelas suas tripos pelas suas pessoas América do Sul já passei um pouco a linha da América do Sul para quem gosta de uma vida de futebol assexuada e nesse caminho sim o meu caminho já não é a América do Sul sinceramente talvez a Argentina que goste pela cultura e depois em África realmente é onde se vê os travels os aventureiros e aqueles homens à série porque ir para a África não é como ir para Seixeles e Seixeles é em África só que é no Índico só que quando fizemos viagens como eu fiz Lisboa-Nigéria com o meu jeep dezenas e dezenas de quilómetros sem encontrar as pessoas e depois mesmo com cartões sejam eles American Express ou o que tu quiseres e não tens onde comer e onde dormir não é para todos porque não é o dinheiro que por vezes impera porque não tens não há eu ouvo várias vezes no Mali que queria dormir e não conseguia tive que ir para Bamako e estava a 400 quilómetros de Bamako imagina tens que ir de Lisboa e dormir ao Porto acima muito acima do Porto portanto eu divido isto em continentes e cada continente tem o seu aqui mas basicamente a aventura a Europa acho que está velha na minha opinião a Ásia espiritualmente realmente é fortíssimo e a Oceania para mim é aquele paraíso com aquelas ilhasinhas que nunca mais acaba desde as Indonésias às Polinésias à Micronésia a Vanuatu a Fiji tudo aquilo é Kiribati aquilo é demais é demais positivamente fica-se com a ideia que para ter por assim dizer o brevet de viajante o exame é feito em África sim no viajante quando eu falo viajante é aquele viajante que se mete por exemplo num minibus de nove lugares e faz-o por exemplo como o Gonçalo fez África acima isso é que se viaja realmente à séria como eu fiz também dois anos em piroga por todo o Amazonas eu quando falo na América do Sul a América do Sul realmente como países diz-me pouco agora a Amazônia foi o sítio onde eu me realizei mais como ser humano porque tens uma piroga e andei dois anos em piroga por todo o Amazonas e é uma coisa única agora a África a nível de aventura e de puxar por ti como também a Amazônia são sítios muito difíceis porque são sítios como te disse atrás o dinheiro não impera não há hotéis na Amazônia eu ia com a minha piroga não há hotéis não há restaurantes não há nada e se não fores pescar e se não tiveres uma boa empatia com os locais com os indígenas tu como é que comes? onde é que dormes? percebes? portanto tens que ter um poder de comunicação extremamente diferente o que por vezes não é fácil porque por vezes eles não falam inglês muito menos espanhol ou português portanto tens que trabalhar com desenhos tens que trabalhar como uma vez lembro-me perfeitamente na China onde eu pedia chicken poc 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 percebes? são essas situações completamente fora do comum que tu não consegues explicar às pessoas portanto eu creio que viajar por todo o lado é bom mas a África realmente é o que quer de nós muito mais trabalho não só pessoal como também trabalho sei lá intelectual para poderes perceber onde as pessoas como é que consegues que as pessoas te possam ajudar porque tu chegas à África e és branco logo à partida és um poder sinónimo de dinheiro é assim que existe depois tens que perceber que tens que emergir na cultura das pessoas mas que elas não podem usar-te usar o teu dinheiro neste caso portanto tens que trabalhar ali de uma forma equilibrada para que não não sejas visto como turista e que te possam ajudar porque se não te ajudarem como é que tu fazes? eu tive que ser ajudado no Congo tive que ser ajudado na Somália vivi em Madagascar três anos queria um estúdio de fotografia que ainda hoje vive que se chama World Photography África Oriental é diferente é o que estamos a falar há três tipos de África na minha opinião e há a África Branca que é cá em cima Argélia Marrocos Líbia etc e até uma parte do Egito depois tens a África realmente África mesmo que para mim é Burundi Uganda Ruanda isso sim Sudão isso sim isso é África e depois tens ali aquela parte das Áfricas de Suís e ali de Angolas e Moçambiques que é ali um misto entre brancos ex-colónias que tem identidade mas já está muito como é que eu vou explicar a sua identidade já se perdeu muito por exemplo tu vais ao Burundi tu vês que eles são mesmo local tu chegas hoje em dia a Angola ou Moçambique já há muita gente branca que é dono de negócios e até vice-versa e que já mistura-se a cultura percebes? gosto estive em Angola há pouco tempo e gostei também achei um grande desnível económico entre as pessoas sinceramente Luanda é uma coisa fora Angola é outra coisa é uma realidade que também encontras em todo o mundo em todo o mundo tu falaste várias vezes dos guias Lonely Planet que foram uma espécie de bíblia e agora acabas a falar em África e de facto para terminarmos o programa era a tua sugestão de leitura um guia Lonely Planet sobre África sim eu creio que o Lonely Planet sobre África dá-nos a oportunidade de nós podermos partilhar não só as experiências dos outros mas também aquilo que por vezes os outros escrevem sobre certos locais para onde nós vamos e por exemplo o guia de Lonely Planet o livro que eu escolhi para hoje na minha opinião é uma bíblia para viajantes porque tens todos os países de África óbvio em capítulos pequeninos mas depois tens a individual se quiseres e tu consegues perceber como é que te consegues mover por exemplo escolher ir para a África mas por exemplo esquecer-te que a África não é só as capitais como ainda há pouco dizia Luanda é uma coisa e depois é outra portanto tens que perceber como é que te moves onde é que dormes e no fundo como é que consegues por exemplo coisas muito simples como saber onde é que eu tiro o meu próximo visto para o próximo país tudo isso de uma forma simples e prática Nuno Lubito obrigado até a próxima oportunidade feliz dia para ti então obrigado igualmente nós terminamos assim mais o Mar de Letras foi muito bom contar com a sua companhia e marcamos desde já encontro no nosso próximo programa até lá este programa tem o patrocínio